a gente dá nada cabuloso que a gente está já bloqueando já é uma freagem não é esse ventinho gelado aqui nós estamos abrigados por aquele mapa lá a barragem tá bonita mas tá frio vamos ver acho que vão ter que arrancar nós temos uma isca para testar aí um frog mas vão ter que arrancar com a isca nova aí com espinhos para ver se tem alguma quietinha ainda que esteja quieta aí no meio do raso mas esteja quieta no meio desse matinho tá difícil né mas vamos ver aí tudo é o guri novo tá com três peças de roupa né eu tô com quatro camiseta camiseta da loja moletom só com duas mas tchau guri novo eu tô com quatro e a jaqueta fechada e vão atracar aí pochetinha na cintura se sair uma atracada aí eu tô contendo depois quem sabe mais para o lado meio-dia ali da tarde que elas pareçam com esse solzinho as tempo não pescando isso vai tudo molhado os campos tá tudo encharcado faz uma semana que chove agora deve estar um gelo vamos ver tá gelado não tá aí escorre água no campo aqui ó e aí bem limpinha água tiver atraída nós vamos caminhar vamos ver água tá bem limpinha tá uma vera de gelo se a perneira tá furada se o que eu colei não funcionar eu tô ferrado lá qual você aí a gravadora será eu duvido tá muito frio aqui fala vou botar um grubizinho alguma coisinha vai porinho vou usar porinho por enquanto se alguma bater para bater no sol no anzol já top aí ó precisar do anzol pequeno 2 barra zero corta o grubizinho na metade até que o que é bom de tamanho eu não eu não veio não trouxe a minha mochila grande eu acho eu vou botar uma colinha porque daí não incomoda leva alguma chátera não e amanhã ficou numa fúria que eu não trouxe ela tá gravando isso aí hein e olha aqui ó quem bateu Cadê a colinha da isca agora chegamos a trocar de isca porque eu vim para o meio aqui saber que as palometras vão pegar né para não destruir nós estamos só com duas primeiras e aí nada ainda caminhando desde lá as vacas tudo na volta da caminhoneta caminhando desde lá mas nem rastro duas piranha por enquanto estagiário eu vou botar um afundando estamos caminhando procurando vamos pescar até umas 11 dar uma chulhada como é que tá o troço e depois de tarde quem sabe o vento tá afloxando o vento afloxando esse detalhe o peixe se mexe então estamos dando a chá lá dentro na sangra eu quase caí já dentro dela vem aqui tá fundo e respeito aí dentro tá feio brinque detalhe vai dar jogo depois do almoço vai dar jogo que logo nós já caminhamos lá tá longe ó e nada tem um matinho ali dentro ali é um lugar promissor pode ter guardado o calor na água e mais fundo a só duas piranha por enquanto muito frio e aí e ao roncão e bota dentro da água que 10 vagas não chegam e não ficar tolado e nós vamos ali vamos sair lá ó aquele canto às vezes bate alguma coisa tem uma outra sanguinha e eu quase fui tô gostando a sangue aqui ó mais fundo eu quase errei o pé e aqui eu tentar tirar lá tem ali tem uma mini vegetação Zinho então pode ter vegetação embaixo é lugar que guarda calor segura a temperatura e só bate piranha aqui dentro da sangra que afunda só piranha vamos ver se mais tarde esquentar um pouquinho mais agora o vento parou para nós ajudar que é o que gela a água e deixa só aquecer agora lá um pouco até de tarde ó ó a piranha falei que na graminha lá algo tinha ó deve ter sido piranha bateu lá naquela graminha que tem lá dentro mas deve ter sido piranha é piranha afirmou porque ela acertou porque ela acertou não só aí mordeu linda e aí comentado acerta isso aqui é uma chata do offset estou usando agora é bicho desgraça deixar assim não adianta arrumar porque aqui aqui nessa barragem tirou para o limpo aí fica destruído o cara ficar naância mas acho que é piranha e vamos ver e não haha não um pouco o sample of setzão os queixo dela por baixo não por dentro que pragas vou te soltar porque não é de tarde se não tu ia para o frito achei que era atraído até a piranha tá lenta hoje comecei a trabalhar lento de fundo parando aí ela conseguiu pegar porque destruiu todo o grupo e e e tá louco xe a paridade ó os discos chegou e deu no meio da chata né e começar a comer você pessoal vai ter começar a ver como é bom porque daí sim aí é o que tem sobrando as pragas aqui quando elas infestam um lugar não tem volta no frio elas dando tem mais aqui não destruíram a minha chata já é só vem recolhendo vendendo as batidas só outra vem tá cheio e é quase impossível elas agarrar um anzol desse né eu já peguei duas o estagiário vai vir com a esquinha pequena aqui para fazer uma limpa ó a primeira e é batata reclama reclama dela só quando não estão pegando algo já vem pescar elas né que nós estamos no meio delas né estão no meio delas aqui só tem que ver agora e ainda bem que não é aquelas pantaneiras olha aí o tamanho para mim para ele fazer um frito não começar a matar tudo ela podia se me soltar né me alimentar de piranha agora será que estraga até tarde aí é só largar aqui recolheu eu só vou limpar elas a tardinha ó ó ó é dublê é só os dois atirar junto né o capô o outro a grudão nós vamos nós vamos mostrar a técnica nós estamos usando para achar os peixes na na beirada ver se tem que trair em algum lugar esse acha um cara do bota ela em reduzido e vai aí ó arremessando nós estamos andando a caminhoneta por dentro d'água na beirinha para ver se sai peixe saiu duas traíra aqui aí bater uma uísca rebojou no sapo e não querem comer agora eu vou em cima com a caminhoneta querendo ver se achamos um cardume alguma coisa ai não tenho mais coluna é mas essas que estão se escorando aí na beirada elas querem achar lugar para fazer ninho e devagar louco bota na reduzida para andar devagarinho e pode um pouco mais para dentro e não tá dentro d'água ainda e olhando se achamos alguma coisa nova técnica deixar onde tem traíra escorado na beirada e aí aí tá bom e nós ia trocar de ponto eu não vamos por dentro d'água eu cara já sabe se tem traíra escorado na beirada ou não não adianta procurá-las na beirada ele é tirar isso que eu vou andar da caminhoneta e se elas estão até ali no meio elas vão sair né e pelo barulho d'água e aí e a parou tá viva e ela tá morrendo e ó é um tocão tá morrendo ela não dá bola pega ela lá com a mão e não tá tá lenta tá lenta um tocão de traíra viu como funciona eu não me parou e o que que eu acho assim eu olhei um troço em cima d'água só com barulho eu não acreditei que ia ser uma traíra parada mas um tocão de traíra e lenta parecia que tava morrendo ela tava até com um limo por cima pois é por isso que eu não achei que fosse traíra eu achava que era mas não saiu com a caminhoneta em cima dela chegando em cima uma baixa na traíra não se tá mais pra dentro eu atropelava ela que viagem agora quando tiver um voo vamos parar a gente vai sair achar que ela passar uma frente ela nem a merda tá gelado o peixe tá gelado não vai sair essa aí tava tomando um banhozinho que loucura essa eu nunca tinha visto e tá com vento tá ruim de pescar vai dar peixe chegamos no outro bico quem sabe tem alguma coisa aí tem garça comendo aqui algum lambari deve ter aí mesmo vamos caminhar isso aí quem sabe gurizada quem sabe tem alvoro no peixe hoje esse ano acho que não vai rolar não você não pode botar esse nome no vídeo tem que botar pipi olha tem que trocar a bateria aqui ó rico do matinho né até caminhando e passando na isca saiu umas 4 ou 5 traíra já tão querendo se encostar mas a água tá muito gelada nós toca em cima na superfície parece se tá mediana e tu afunda um pouquinho a mão a gente sentiu porque tá gelando os pés né tá gelando as pernas não gela essa água nós não tivemos sol ainda calor pra aquecer pro peixe ativar e como não tem um pescador fundo aqui não rolou amor vamos na outra barragem agora ver se tem algum peixe meio ativo vai que né vamos trocar de lugar só na busca né mas vai ser a mesma coisa a água tá muito gelada não aqueceu nossas águas ainda depois deu uma semana chovendo com enchente chovendo chuva gelada não deu pra testar as duas iscas novas nós temos que botar em chove mas vamos ver né na outra aqui nós traíram na hora chão uma paradinha dando mato umas 5 ali quando passava isca vai ser mexida isso aí nunca mais né ô que tristeza que tristeza corre o dia inteiro essa é a nossa realidade aqui ó na maior dia que o mar para a raiz tem palometa às vezes é bom às vezes é ruim não tem como ir lá no fundo pescar pode ser que lá a traíra tivesse ativa no fundo algum bicho mas não dá a isca desceu volta aos pedaços tem os monstros do lago nessa é é vai cuidando da traíra ah não esquece aquela traíra nós quase atropelamos lá tá o ombro dela lá de novo será que é ela não vai voltar daquele jeito vamos comer uma pipoquinha vai olhando ainda de sobremesa e vamos pra outra barragem temos duas varinhas de pesca ali nisso vamos tentar tentar algum peixe ativo não tem um açude pra nós ir porque açude é menor às vezes tu pesca de fundo aí se não tem piranha ah é isso aí cuidado em busca cadê alguma pescaria ao menos tem uma pescando ela não teve em casa olha ali ela ali olha ali ela ali olha ali ela desliga 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 ela tá querendo começar a fazer ninho tomando bem de sol vamos ver se ela quer uma isca ali tá traíra de novo que nós quase atropelamos olha a pesca deixa eu ver se eu tenho filme aí pescaria de cima da caminhoneta passa longe dela daí depois tu vai aproximando acho que ela não vai querer nós vamos pegar lá a unha aí qual que é a frente dela ela tá de nadadeira baixa não quer nada com nada do lado esquerdo é a frente tá uma traíra parada com metade vamos de fora né você viu não quer nem saber larga cabulosa é larga cabulosa na cara dela o frog não nem se mexe ó eu vou aí em cima filmar daí eu filmo melhor vou subir na carroceria aqui com o estagiário que eu filmo melhor é bizarro ter o pelego novo você vai de bota no pelego do desfile dele aí mas é um toco né é a cabeça dela é o aí tá passando ela nem as horas eu vou agarrar lá a unha daqui a pouco a cabeça é esquerda aí mas é um tronco de traíra gorda ela não tá com o ninho não tá por outro lugar do ninho ela só tá parada ali não é vamos deixar ela vamos chegar perto eu vou filmar vá que é ninho mas não é ninho o bicho é uma estátua ah vai se mexer de novo parece uma carpa bem devagarinho dando tchau pro estagiário aí levanta um marolão não tem ninho ainda não ela nem abriu ainda ela não abriu o lugar do ninho ainda ela tá ali chuleando pra fazer não é no mesmo não é no mesmo lugarzinho que ela tava lá ela tava mais pra dentro ela tá vendo um lugar pra fazer o ninho dela aí mas é um toco de traíra deve tá gordo de tanto ovo deixa ela quenta vamos pra essa outra barragem ver se tem algum bicho ativo se agora tá mais quente tá muito gelado se tiver traíra ali tô incomodando ela sai devagarinho o bicho tá meio inativo vamos tem que esperar uma ai de barulho tem que esperar uma semana de calor achei que ia cair a cerca olha gurizada o troço é lindo ajeitado mas peixe essa vamos ver vamos ver vamos caminhar vamos procurar algum peixe tem uma sanga mais fortinha vamos caminhar no raso ver se sai água aqui elas não ficam no meio disso aqui olha, olha, olha vamos tentar achar alguma traíra isso aqui tá recém alagado o peixe não vai encostar aqui ainda tem que dar uma semana quente de sol esquentar essa água do peixe vinho só que alagou essa semana agora mas, né vamos tentar vamos tentar vamos procurar uma caçada quase agora achei uma sanga sem querer caem os dois dentro tem uma sanga forte que entra nela lá lá tá ela lá tá ela lá qualquer lugar, hein só falta o peixe perdendo as calças e daqui a pouco vai dar a cintura e nós não chegamos na sangue olha aí rapaz um pauleirama velho pra se enredar pra furar uma perneira tá top isso aqui tá top pra ficar assim tá ficando fundo e nós não vamos vamos ter que ir pra lá aonde o peixinho tá enxergando o peixinho vamos ver onde é que nós vamos achar alguma coisa não tem uma pescar aqui vamos pro meio dela deve ter uns 30 jacaré aí dentro ela tem perna pra andar tá aí andando tá enxergando o peixe, louco já é a terceira vez que ele enxerga peixe hoje aonde? ai, quase cair aonde? mas é cego não, ele foi, não terceira vez que ele enxerga peixe hoje não vi marola uma hora ele enxergou as traíras eu achei que tinha visto o movimento na água ele enxergou aí bateu uma meia hora desde que eu não tinha bosta nenhuma ui, tu dá mais um passo aí sumia tá sangue aqui não, mais ou menos ali bateu o peixe então vamos pescar elas então vamos lá, vamos tentar achar uma traíra não é, gurizada assim, tu meia um cagaço na traíra querendo ou não caminhando bastante já nesses raso as três, quatro nós íamos sair então o lugar é batido mas alguma coisa ainda tem num dia bom aí essas que estão ali uma nós íamos ali tá abrindo o lugar do ninho elas estão fazendo ninhos que estão se encostando mesmo com essa água gelada elas querem desovar mas nada atacando nada pegando mas tem estamos caminhando estamos estudando o lugar um dia sem peixe sem peixe mas ui, 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 ui só afundar sem peixe mas com conhecimento de lugar novo a desca nova esse vídeo só vai poder sair depois que sair se eu tiver a ver vou fazer um teste dela mas não não tem peixe ainda vamos ver vamos ver temos só mais uma horinha de pesca nem isso vai ter que cruzar nesse vão aqui cruzar nesse vão ver se ela vai sair atrás não, não ela tira lá na frente essa não está em nem nada não não assim não né cabeça errei não, errei não era isso que eu queria fazer tinha que vir nadando largar ali ela sai fora mas é que tinha uma árvore que passa elas vão a minis velhinha conseguimos enxergar uma mas não veio elas estão paradas no banhozinho de sol quentinho já tinha passado a cháter na frente passa nela passa na frente e tinha outra lá sim e céu também que bichos não tem tu não tinha visto a outra de lá também a de lá não vi ela sem mexer tem ó alguma cara enxerga nesse cantinho aqui ó vamos filmar aqui do outro lado só nesse cantinho só nesse cantinho saiu umas 5, 6 tudo no banhozinho de sol não quero mais nem saber nós tava andando aqui ó assim ó bem delagarinho se tu vier caminhão normal de longe ela foge o peixe não tá tá só no solzinho pegou um sapo mas não dá agora não vou mais achar nenhum era nesse canto que tinha aquela hora nós passamos elas tão no solzinho daqui a pouco elas vão vazar o sol começa a descer mas não tem passou a isca uma coisa elas forçam não tão atacando ninguém mas ao menos acham algum peixe curando só pra ver né na frente da isca ó merda outra era ela tu viu né tu viu né vi ela atravessada não tem elas saem duas saíram dali beleza deixa eu botar mais na frente tô no banhozinho de sol bem no rasinho o cara anda caçando elas mas não pega e não adianta ficar atirando nós já tiramos isca por tudo aí dentro não não tão comendo elas querem solzinho e tchau se ficar parado aqui daqui a pouquinho ela tá nos teus pés ó correu outra ali o cara não enxerga que elas tão ali nesses paliteiros quietos tava tinha duas três aqui vou atirar mais de novo uma espinelezinha aqui no meio vamos ver se sai alguma como é que fica as coisas aqui curisado tudo sem cola aí ó bueno flochão é recém quatro e pouco quatro horas acho né tem alguém que tem compromisso não adianta as traias não querem comer vamos pras casas mas valeu a volta valeu a volta vimos que algum peixe tem nessa aqui vimos duas trairas grandes no banhozinho de sol só fugir tem um futurinho então essa do vizinho aqui vamos ver só pegar mais de uma semana dez dias de calor afirmadinho que não gele as noites aí esse peixe vai querer comer aí nós vemos de novo deixou agora o estagiário está indo no pedrito agora o estagiário está indo no pedrito de volta na cidade e não saímos mais estamos em casa bando furou uma perneira mas isso é cruzado o dia que o troço está ruim o pescador não é café vamos lá a área de melhorar ao descansar fica cansado abração para todos tchau para vocês um vídeo sem peixe de novo tchau 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 tchau